Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazwell News, ou as notícias do dia, né? Aqui que foram indicadas lá no nosso Discord, pelo Alan, pelo Maurício Campos, pelo Popo Cake, pelo NerdNadaBR, pelo Gabriel96 e pelo Ferreira. Ó, alguns nomes novos. Estou gostando. Se vocês quiserem indicar notícias, o link do nosso Discord está sempre na descrição aqui dos nossos vídeos. E vocês podem acessar a aba aqui, ó, Sugerir Notícia, pessoal. Clica aqui, bota o link da tua notícia, deixa a sua opinião. E outra coisa, nós adicionamos agora uma parada interessante, que é o seguinte, ó. O pessoal coloca a notícia e vocês podem clicar aqui, ó, pra ver qual que é a discussão que está rolando. Aqui não vai dar pra ver, porque está cortando um pouco o meu monitor. Mas aqui do lado direito, vai ficar ali, você pode conversar com outras pessoas. Veja você conversar aqui, sujava muito aqui, ou Sugerir Notícia. Agora vocês podem clicar. Aqui tem duas mensagens, aqui tem três mensagens, tem alguns tópicos que rola mais mensagens. Então, daqui a pouco, nem indica de novo a notícia. Vai ali e comenta. Pô, André, comenta isso, fala sobre aquilo. Comenta aqui dentro, né? Clica aqui e comenta aqui dentro. Isso que vai ajudar. Então, no Sugerir Notícia, você pode ir ali e sugerir notícias aqui pra gente. E a primeira notícia de hoje. Governo e Congresso tiram dinheiro da educação e de outras áreas por mais 2,7 bilhões em emendas. Então, olha só. Tiraram verba da educação, tiraram verba de diversos outros lugares e colocaram 2,7 bilhões em emendas parlamentares. Porque quando era o Bolsonaro, era o tal do orçamento secreto. Agora não é mais secreto, não. O Lula escolhe pra quem vai o dinheiro e foda-se, tá ligado? Cara, vale lembrar também que o nome orçamento secreto é um erro, tá, pessoal? O nome orçamento secreto foi criado pela mídia, né? Das tal das emendas de relator, onde o Bolsonaro só assinava, assim, ah, são 100 milhões pra obra de educação. O Bolsonaro assinava. Ele não sabia qual que era o partido que tinha solicitado aquilo. Ele não sabia. Então, era de uma certa forma secreto. Ele não sabia quem que tinha solicitado aquele dinheiro, entendeu? Agora, quando o Lula pegou, o Lula pegou a caneta, esquece isso aí. Não tem mais orçamento secreto. O Lula escolhe pra quem que vai. Obviamente, ele vai ajudar as pautas de esquerda, toda a idiotização do brasileiro. Ele vai aprovar tudo que tem de pior, né? Despesa do judiciário bate recorde. Chega a 132,8 bilhões de reais, tá? Olha que interessante. Nós temos um dos judiciários mais caros e menos eficientes do mundo. Parabéns, Fazueli, que a gente precisa pagar o salário dessa galera. Já mostrei algumas lives atrás, onde tem juízes no Brasil ganhando mais de um milhão de reais por mês. Mas, essa gente eu não posso criticar, porque nós moramos numa democracia relativa, não é mesmo? Despesa do judiciário bate recorde e chega a 132,8 bilhões. Aqui do jornal O Globo, né? Peguei aqui O Globo Política. Entrei aqui, ó. Levantamento da CNJ mostra que os gastos no ano passado são o maior da série histórica, iniciada em 2009. E que 90% foi gastado com folha de pessoal. Olha só, então você acha que foi feito várias coisas? Não, foi só pra pagar. Foi 132 bilhões e 90% desse dinheiro foi só pra pagar a folha dessa galera. Fazueli, porque é vocês que estão sustentando essa galera aqui, tá? Irmãos Joesley e Wesley Batista se reúnem com Lula pela primeira vez após a Lava Jato. Notícia novinha aqui, de alguns dias atrás, dia 27 de 5 de 2024, tá? Olha que interessante, cara. Lembra? Os mesmos caras que pegaram empréstimo com juros negativo do BNDES foram pros Estados Unidos e compraram mais de 50% de todas as processadoras de carne dos Estados Unidos. E vocês sabiam disso, que a JBS fez isso? A JBS pegou dinheiro emprestado do BNDES, no caso o dinheiro do Brasil, pegou dinheiro com juros... Eu não vou nem falar juros negativo, porque o pessoal nem sabe o que é isso. Pegaram com juros muito baixos, foram pros Estados Unidos, compraram mais de 50% de todas as empresas de processamento de carne dos Estados Unidos. Hoje eles têm um monopólio nos Estados Unidos de processamento de carne. Hoje, literalmente, os irmãos Joesley e Wesley Batista ganham mais dinheiro nos Estados Unidos do que no Brasil, mas no Brasil também eles têm um monopólio aqui da carne. E voltaram a falar com o Lula, né? Pessoas que foram aí indiciadas por um monte de coisa, mas... Quem lembra, né? Quem lembra, ninguém lembra de nada. Encontro com o Lula no Planalto, coroa, volta dos irmãos Batista, cena política. Era 28 de maio, né? Um dia depois, mais pessoas. Eu peguei da Folha de São Paulo, peguei aqui do UOL, quis pegar a notícia de vários locais pra vocês verem mesmo. É a grande mídia que tá divulgando, não sou eu. Não é de algum portal bolsonarista que eu tô pegando isso, tá? E vamos lá, para manter. Saidinha de presos, o governo conta com a STF para reverter a derrota de Lula no Congresso. Falo que vocês sabem, né? O STF junto com o Lula formaram o partido político. PT e STF viram um partido político todo. Então, como foi no Congresso votado e acabou a saidinha, eles estão esperando que o STF fale, não, 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 essa votação foi ilegal por algum motivo. Vão entrar com alguma descrição lá, pentadimensional 4D, e vão falar, não, não pode. Cara, eu sou contra essa questão da saidinha, né? Porque vocês sabem, né? 90% dos meus familiares são bandidos, né? Estelionatário, traficante, é só gente ruim. E com essa parada do cancelamento das saidinhas, a minha festa de final de ano com a minha família vai ser muito melhor. Não vai ter aquele estilo, porque eles saem, né? Eles saem ali no final do ano, tudo se torna os eletrônicos. Cara, assim, é uma visão do inferno impossível de tancar, entendeu? Na minha família vai ser bom, porque quem tá preso não vai mais sair pra minha festa de Natal. Minha festa de Natal esse ano, se for mantida a saidinha, vai ser bem mais interessante. Não vejo a hora de ir lá e ter só meia dúzia de pessoas, tá? Porque sempre tem um bando de vagabundo sem vergonha que enche o rabo de peru e depois sai fazer um assalto, fazer um roubo, um sequestro, alguma merda, né? Porque, infelizmente assim, o Brasil é intancável, né? E nós temos aqui, câmara a dia de novo análise da casação do Janones por rachadinha a pedido de Boulos, tá? Isso aqui eu tô atrasado, desculpa, eu tô atrasado, eu devia ter falado sobre isso na semana passada, mas isso aqui já passou, tá, galera? O Boulos cancelou lá o Janones, né? Que algumas pessoas falam que ele é parecido com o burrinho do Shrek, tá? Algumas pessoas falam que ele é parecido com o burrinho do Shrek. Eu não, eu não, tá? Mas o Boulos fez um... Falou lá umas besteiras e falou, não, isso não é rachadinha. Vocês viram o que o Boulos falou? O Boulos falou o seguinte, que tem outras pessoas aí, bolsonaristas, que também foram acusadas de fazer rachadinha e eles não foram julgados de fazer rachadinha, então se eles não foram julgados, então o Janones também não precisa ser julgado, então tá livre. É isso aí, Brasil, virou isso aí, a notícia tá atrasada, mas a gente já sabe qual que foi o final, tá? Não deu nada pro Janones, não deu nada, ele tá livre, é isso aí, irmão, rachadinha, pode fazer. E teoricamente rachadinha não é crime dentro do Brasil, mas eu também não quero entrar nessa questão, porque apesar de não ser crime, é uma parada que eu acho completamente imoral, mas também, né, cara, eles já vivem de dinheiro roubado, quem sou eu, né? Governo Lula triplica pedidos à Polícia Federal para investigar críticos e opositores políticos, aponta relatório. Vocês lembram quando o Lula era o... quando o Bolsonaro era o ditador? Vocês lembram quando o Bolsonaro mandava prender jornalistas, mandava desmonetizar canais no YouTube, mandava deletar pessoas das redes sociais? Ah, é mesmo, né, você não lembra, porque o Bolsonaro não fez isso, né? Mas agora o Lula triplicou aí a quantidade de pedidos aí, é isso aí, tem que investigar quem são os antidemocráticos, né? E aí nós temos para fechar com aquela chave de corrimento vaginal, Globo arrecada 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, e tem o maior lucro desde 2016, meus queridos. Na tela da TV, no meio desse povo, você vai cheirar meu ovo. Final do ano vai estar como, irmão? Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou... Olha, todos os artistas de vestido de branco, cara. William Bonner jogando aqui, ó, jogando nota de 200, lobo-guará na cara da galera. Aqui, ó, champanhe, champanhe. Como é que tá? Tá como? Tá daquele jeito, cara. Tá na tela da TV, no meio daquele povo, cara. É isso aí, cara. Um grande abraço a todos vocês, espero que todos vocês que fizeram ela estejam felizes. Eu espero que algumas pessoas aí de casa tenham acordado e descoberto, né? Que por que a Rede Globo era tão contra o Bolsonaro, né? Eu acho que tá ficando... Tá ficando cada vez mais claro pra algumas pessoas, né? Mas quem sou eu, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.